Ó, vou fechar o olho. Deixa eu ver quem é. O Arthur! O Arthur. O Arthur que vai começar a abrir os trabalhos de hoje, então. Arthur, tu vai contar um pouquinho do que tu sabe sobre ser gaúcho, ou o que tu quiser, certo? E a gente vai te escutar. O Pronto vai desligar o microfone pro Arthur conversar agora com a gente. Ter orgulho que eu... Tá, depois a Mirella vai falar, tá? Meu amor, agora é a vez do Arthur. Então, assim, a gente vai desligar os microfones e só o Arthur vai falar, certo? Quando tu terminar de falar, Arthur, o que tu não quiser mais falar? Eu tava rezando pra ter eu. Ah, é? Que bom. Então, assim, quando tu terminar de falar, tu fala assim, ó. Rô, que aí a gente sabe que tu terminou, tá? Então tá, vou desligar o meu microfone e o Arthur vai começar a falar. Pode começar, meu amor. Fala. Eu esqueci. O que que tu gosta? O que que tu gosta de ser gaúcho? Eu gosto de ser gaúcho. Gosta? Tu gosta de andar vestido de gaúcho? De que que tu tá aí? Tá vestido de gaúcho? Prender a lida com o meu avô. Prender a lida com o meu avô. É? O que que tu faz com o teu avô que tu gosta de fazer? Qual a lida que tu gosta de fazer? Fazer a lenha, fazer churrasco, assar. É? Andar a cavalo que o meu avô vai me dar quando for a minha festa. O que mais que tu faz? Tu tá de gaúcho? Sobe em cima do banco que tu tá aí pra mim ver se tu tá de gaúcho. Ai! Olha aí! Minha bomba chegou. Muito bem. O que mais que tu faz com o voo? O que mais? Muito bem. Eu canto. Tu canto. Tu canta? O laço. Tu laça? Que legal! O que mais que tu faz? Tu sabe alguma música de cabeça aí que tu queira cantar? Fazer comida. Fazer comida. Aí chegou no meu ponto bom. O que que tu faz de comida com o voo? Faz carreteiro de charque com o voo. Ai, tu faz carreteiro de charque? Que bacana! E eu mexo na carne. Tu mexe na carne? Ah, muito bem. Eu levo as coisas. Pra... Nos espetos eu levo as carnes pra botar nas suasqueiras. Muito bem. Muito bem. Então se tu gosta de tudo isso, tu gosta de andar a cavalo também? Então tá. Quer falar mais alguma coisa? Tu sabe? Então? Eu ajudo ele a botar as bandeiras aqui. Amém. Tá. Então tu me explica uma coisa. Tu tá num galpão, no galpão do voo? Na casa dele. Na casa dele. Na casa dele? Aham. E sai baile nesse galpão do voo? Às vezes. Baile da que? Baile. Aham. Às vezes. Às vezes. Tu tá no celular ou tu tá no teu computador? Tu não tem o computador? Só o meu bote tem a gente aqui. Tá no celular. Tá no celular? Tu não quer mostrar pros colegas o CTG do teu voo? Fiquei aqui com o teu voo? Ó, que a mãe vai virar a câmera. Peraí. Ó. Olha aí. Peraí que caiu aqui. Peraí que... Peraí que... Voltou. Voltou. Aqui fica a churrasqueira. Arthur, mostra a churrasqueira. Churrasqueira aqui. Ah, muito bem. Aqui é a cozinha. Tem um fogão alheia. Olha. E aqui é onde saem os bailes, diz. Aqui é onde saem os bailes. Ah, mas tu vai ter que convidar a gente pra um baile? Que pena que a gente não tá em um... Tem que acabar com uma cabeça de boi. Que bacana, Arthur. Olha. Eu também ajudei a montar. Que legal. Parabéns. Parabéns pro ti, pro voo, pra tua família. Muito bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Seu voo tá aí? Tá lá dentro. Ah, tá lá dentro. Tá no fim. Se ele quiser vir aí dar uma faladinha com os colegas, pode. Tá? No final ele veio. Só tá terminando o e-mail ali de trabalho. Tá, tá bom. Trabalha muito pra ganhar dinheiro. Claro. Todo mundo trabalha muito pra ganhar dinheiro, né? Então, se tu quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não. Então, como é que é a palavra? ROU! 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 Aí a gente vai... ROU! ROU! Muito bem, Arthur! Todo mundo bate palma, gente. Eu tô vendo só a Maria ali. Ah, Isa, agora. Isso! Muito bem. Obrigado, Arthur. Agora vamos fazer o sorteio do próximo... Olha quem é... Vou fechar o olho aqui, ó. Ó. A Isabela. Isa, agora tu pode ligar o teu microfone e tu pode falar o que tu achar que deve falar. Tu gosta de ser gaúcha? Gosta? Então tu pode abrir o teu microfone que a prof vai desligar o dela pra tu falar. O que que tu gosta? O que que tu sabe? Sobre a tradição de ser gaúcha. Vou desligar que o meu negócio... Eu gosto de tomar chimarrão. Eu gosto de comer pipoca. Gosta? O que mais tu gosta? Gosto de ir na mamilha. Harmonia. Ah, no Harmonia. Eu também gosto, meu amor. E o que que tu vê lá no Harmonia? Cavalo. Copa de renda. Gaúcho. Muito bem. Lançar. Também é legal, né? Sim. Ah. E tu viu que ali é o CTG do... Eu também cavalo. Tu gosta de andar de cavalo? Gosto. Ai, que bom. Minha amiga anda de cavalo. Ela tem cavalo. É? É. Tu sabe que lá na minha casa também, lá no meu pai, tem cavalo também. Mas depois eu falo de mim. Vou escutar vocês hoje. Que bacana. E tu gosta de andar de vestida de prenda? Sim. Ah, eu também gosto. Também gosto. E quando eu era menor, eu também gostava muito. Esse quando eu era pequena. Que legal. Que legal, Isa. Quer falar mais alguma coisa? Roll. Roll? Roll! Vamos bater palma pra Isa! Muito bem, Isa! Parabéns, Isa! Maria, tu tá... Calma, Maria. Tu só vai falar o que tu sabe, Maria. Tu tá aí suspirando, Maria. Vamos lá. Vamos ver se não é tu, Maria, agora. Eu vou fechar o olho. Aqui. O Noah! O Prato, posso ir no banheiro? Pode, meu amor. Pode ir. O Noah. Cadê o Noah? Noah. Vamos esperar o Noah falar. Noah, tu pode abrir o teu microfone e falar o que tu quiser. O que tu gosta? Ó, aí eu vi que tu tá com chimarrão. Vou desligar o meu pra tu falar, tá? Você tá nervosa. Não precisa ficar, gente. Não precisa ficar nervosa. É só o que tu sabe, que nem os colegas falaram. A própria vai te ajudando em qualquer coisa. Ó, vou desligar o meu, tá? Pra tu poder começar a falar. O que que tu gosta? Tu gosta de tomar chimarrão? Uhum. O que mais que tu gosta? O que mais que tu gosta? Tu gosta de ouvir música gaúcha? Ou não? Pode ser sincero. Não tem problema. Sim ou não? Oi, filho. Não. Não? Então, tá. Eu tô vendo que tu tá com um lenço. Tá com lenço no pescoço? Muito bem. Um lenço vermelho. Deixa eu ver. Ah, que bacana. E tu gosta mesmo de tomar chimarrão? Tu não acha o chimarrão muito amargo? Não. Ah, eu achei que tu tomava mate. Mate é doce. Bota açúcar. O que mais que tu gosta? Tu gosta de harmonia? Tu gosta de ver o desfile de 20 de setembro? Sim. Tá lá. Os cavalos. Ah, cavalo. Muito bem. Tu quer falar mais alguma coisa, chimarrão? Tu não ia falar sobre chimarrão? O que que chimarrão é? O chimarrão é uma tradição dos gaúchos. Isso mesmo. E tu sabe que a erva mate, muito bem, que a erva mate foi descoberta pelos índios. Sabia disso? É. E aí, ó. E o que que ele faz também? O chimarrão é uma tradição dos gaúchos. Fala, não. E o chimarrão ali em todas as famílias, os amigos. Isso. Isso mesmo. Reúne todo mundo, né? Pena que agora a gente não vai ter. E ele é feito com água quente. Muito bem. Isso aí, Noah. Viu só? Isso mesmo. Parabéns pra ti. Quer falar mais alguma coisa? Quer? Não. Então, como é que é a palavra? Ow. Ow. Você acabou de falar? Ow. 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 Vamos bater palma pro Noah. Muito bem, Noah. Isso. Viu? Ele explicou todo o processo do chimarrão. Isso mesmo. Chimarrão serve pra reunir as pessoas. Agora, com a pandemia, a gente não tá podendo, né? Mas pra isso mesmo, pra conversar, pra dividir o nosso dia. É muito bom. Vamos lá, então. Ó, vamos desligar o microfone. Vamos ver quem é o próximo. Vamos ver quem é o próximo. Ó. A Mirela. A Mi. Aí, tá com vergonha, meu amor. O que que tu tem aí? Eu gosto de tomar aqui no meu avô. Eu gosto de ir pro sítio do meu avô. E eu também gosto de andar a cavalo. Eu desliguei meu microfone e tu gosta. E o que que tu tem aí? É uma ovelhinha? Que tá aí do teu lado? Ai, que linda. Vocês tão enxergando, gente? Eu tô aqui lá de alegrete. O meu avô é de alegrete? Eu amo. O meu avô é de alegrete. Ah, tá. Que bacana. E eu quero saber daquela gaita. Aquela gaita é tua? É? E alguém... Eu tô com 13 anos, minha gaita. Ah, deixa eu ver. Bota, pega a tua gaita aí. Isso. Muito bem. Ó, vamos ver a Mirena ali. Vai tocar uma gaita. Ai. Ai, minha gaita. E máscara. Máscara. Pega uma tocação. Pega uma tocação. Ó. Aí. Aí, minha. Viu? Que bacana. Que bacana, Mi. E nesse chapéu lindo aí? É teu esse chapéu? De quem tu ganhou esse chapéu? É do meu pai. É do teu pai. É do teu pai? Ai, que bacana. Muito lindo. Vem cá, me dá o seu sorongo dele. Isso aí, Mi. Muito bem. Aí. Não é do meu pai dele, agora é meu. É, agora é teu? Tá bom, então. Tu gosta de dançar, Mirela? Música gaúcha? Pode te dizer. Sim ou não? Não tem problema. Não? Sim? Tu vai em CTG? Tu vai em CTG? E tu gosta de eu chamar de outro jeito, né? Olha o tamanho da tua cunha. Que baita cunha. Olha ali. É doente. Eu tô doente. Aham, tô vendo. Que bacana. Quer falar mais alguma coisa? Vou. Vou. Vamos bater palma pra Mirela. Muito bem. Vamos pro próximo agora. Vamos ver quem é. Tananana. Ó. Ó. Maria Flor. O que tu quiser falar? Pelo jeito que tu gosta de CTG, né? Tu dança no CTG? Então, o que tu quiser falar, tá? Vai lá. Pra ser prenda, tem que usar sapato preto. Vamos mostrar. Isso. Fala em cima do caderno. Olha lá. Ah, pode ser. Sobe em cima da cadeira. Que aí todo mundo encerra. É isso aí. Eu. Eu sou do CTG Laço da Querência. Ah, que bacana. Olha ali. O sapato. Mostra o sapato. Prestem atenção na Maria, gente. Olha ali, ó. Ali, ó. Isso. Ótimo. Tem uma calça preto. A minha irmã. Meia calça branca. Levanta. Tem a bombachinha. Tem a bombachinha. Olha. Mas a anágua. Anágua. E o vestido. Não pode usar sempre cabelo só. Preso. Não pode preso. Não pode preso. Só os adultos podem. É, Maria. Não sabia. Não, só podem usar as chiquinhas e os lacinhos. Olha só. Não sabia disso, Maria. Só as prendas adultas que podem usar o cabelo preso. Olha. Agora o que eu estou falando é verdade. As adultas eu vejo com o cabelo preso mesmo. Pequenos não. É verdade. O que mais, Maria? O que mais que tu gosta? De dançar. Eu gosto muito de dançar. É. Tu não quer dançar pra gente? Eu já fiz a apresentação. Hum. Tu não fez a apresentação e tu gostou? Tu não quer dançar um passinho pra nós? Se não quer, não tem problema. Não quero, Pronto. Só diz assim. Não quero. Vem tranquilo. Desvolda aí. O que tu não quer falar mais? Tu quer falar mais alguma coisa? Não quer, não tem problema. Não quer, aí tu desvolda. Pronto. Tá? Sempre, de vez em quando, quando eu não tenho ensaio, daí lá também dá pra comer. Só de vez em quando. E quando é que estão os ensaios? Tu ensaia muitas horas? De vez em quando? É que agora não tem, né? Agora na quarentena não tem ensaio. Ah, sim. É duas vezes por semana. É duas vezes por semana. Hum. Que interessante. Que bom, Maria. Parabéns pra ti. É bom ir em CTG. Eu gosto. Deu? Quer falar mais alguma coisa? Rol. Rol. Vamos bater a palavra pra Maria. Isso aí, Maria. Parabéns. Vamos para o próximo. Taná. O Vitor. Vamos escutar o Vitor. Vitor. Eu vou desligar o meu microfone e aí tu pode falar. Falar o que tu quiser falar, certo? Eu vi também que tu tá todo pichado. Tá de bombaixa? Uhum. Então tá. Vou deixar de falar. Tu precisar de ajuda, eu ligo meu microfone. Mas pode falar. Eu gosto na harmonia, andar de pônei e de cavalo. E tu gosta de tomar chimarrão? Tô vendo uma cuia perto de ti? Tu gosta? Não gosto. Não gosta? Tá bem. E esse lenço vermelho no pescoço, tu gosta de usar? Tu gosta de usar ou não? Não. Tu é que nem, tá que nem eu? Sou a gaúcha do dia 20? Só pra botar, pra bater foto? É. Falta. Um. Ah. O que mais que tu gosta? Tu gosta de ouvir música gaúcha? Ou não? Não. Não? Não. Não. Falta. O que mais? Tu gosta de cavalo? Ou não também? Não? Eu gosto de andar de cavalo e de pônei, mas não gosto do pônei e do cavalo. Tu gosta só de andar neles? Vá! Tem mais que tu sabe? Tem mais que tu quer falar? Rô! Rô! Vamos bater palma pro Vitor! Rô! Vamos bater palma pros colegas! Tem gente que não tá batendo? Vamos bater palma pra todo mundo! Vamos ver quem é o próximo! Faltam quatro! Vamos ver quem é! Ó! Ops! Felipe Martinez! Que tá todo piochado ali, ó! Felipe! O que você quiser falar? Pode abrir teu microfone, meu amor! Prof! Alguns dias atrás... Ontem? Não! Ontem não, né mamãe? Ah tá! Desculpa! Alguns... Há um tempo atrás, eu vi churrasco sozinho pro meu dindo! Foi naquelas... No colá de churrasqueiro lá, acho que antes... Às vezes não é igual naquelas pequenas que dá pra alcançar, sabe? Sei! E tu gosta de fazer? Eu ajudei trazendo o sal... Sal o quê? Sal grosso... Por que saca? Eu me lembro dos... Os espetos... A chaira... Chaira... Pra limpar... Porque às vezes eu ficava com meio gorduroso e também pra lixar, pra ficar um pouco melhor... Afiada? É! Fazer um pouco afiada! Ah! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer churrasco, sabia? Sacar um pouquinho mais, mas... Sério? Sério? Bem sério! Ih, prof, eu esqueci... Eu quase... De mostrar pra você... Me esporta! Eu era pequenininho... Ah, o pargata dele... Ah, você... Mostra aqui pra gente! Uma boina... Ah, boina! Olha ali! Upala! Upala! Bem bebezinho, prof, ó! Bebezinho! Olha o tamanho! Olha ali, gente! Vocês estão enxergando o meu palco! Dei esse sapato! A bota! Bota! Vamos lá! A bota! Muito bem! Quando ficou maiorzinho, e aí ficou como? A outra alpargata... Outro lenço... O que mais? Como é que é o nome disso aqui, ó? Como é que é o nome disso aqui? Que agora não serve mais se tu tá com a outra... Não lembra? Não lembra! Com guaiaca! Com guaiaca! Ah, muito bem! É guaiaca! Olha ali! E a minha calça de brinco! Bom baixa! Ah, tu não é roxa! Eu mandei dizer calça de brinco! O teu outro fala! Aham! Mas olha! E a outra boina! Muito bem! Tu gosta de andar cruzado, Felipinho? Pelo jeito, tu gosta, né? Gosta das roupas do gaúcho? Gosto! Ah, que bom! É legal, né? E eu vi que tu é desde pequenininho! Olha só! Desde pequenininho! Suas roupas, quando tu era pequena, agora é grande, ó! Que lindo que tu tá! Parabéns! Quer falar mais alguma coisa? Não! Quer falar então como é que fala? Eu quero... O que é que é? Por aqui... Tá aí! O que foi? Fala, meu amor! O que é? Não! O computador tá na tomada! O que tu quer? Só fala pra ela do fogão a lenha! Sabe aqueles fogão dentro de casa pra queixar as pessoas? Ah, sei! Fogão a lenha! Eu fiz um churrasco lá! Ah! Não é churrasco, prof! Ele fez carne na pedra, no disco de pedra, em cima do fogão a lenha! Ah, tá! Ah! Eu fiquei fazendo um monte, o meu dia do dia não consegui acompanhar! Eu que nem amei! Tu fez! Agora entendi! Eu também não tava entendendo o que ele tava falando! Eu tô gostando! Que bacana! Que bacana, Felipe! Eu dei uma gigante pra ele! Então desculpa! Ah, que legal! Não! Não acabou? Não! O que mais falta? Hã? Deu? Coraçãozinho, prof! Ah, prof também! Coraçãozinho, meu amor! Não vai falar mais nada, então é? Ah, vamos bater palmas no fim! Muito bem! Vamos pro próximo! Ó! Tananã! Ó! A Melina! Melina, você quer falar? Até desligou a câmera, Melina! Quer falar, Melina? Home! Não quer falar, amor? Não! Tá! Então tá! Não tem problema! Vamos pro próximo colega! Outro dia tu fala, então, tá? Não te preocupa! Vamos lá pro próximo colega! Ó! Tananã! Agora temos só dois! A Soraya e o Matheus! Vamos ver quem será! O Matheus! O Matheus! Matheus! O que tu quiser falar, tá bom, meu amor? O que tu quiser falar, tá bom, meu amor? Pode falar, Matheus! Eu gosto de andar cavalo e de tomar chimarrão! Tu não acha chimarrão muito amargo? Não? Não! Ah, eu também gosto de tomar chimarrão! E cavalo? Tem cavalo perto da tua casa? Ou na tua casa? Tem perto de casa! Tem perto de casa! Tem! Aqui do lado da minha casa também tem um cavalo! Um cavalo! E de vez em quando o vizinho... Até eu pedi pra ele vir aqui! Mas acho que ele não tá em casa! Que ele ia vir aqui pra mostrar pra vocês! Ele todo puxado! Mas eu acho que ele não tá aí! O que mais que tu gosta, meu amor? Eu também gosto de... Sítio! De sítio? Sim! E o que que tem no sítio que tu vai? Que tu gosta de ir? O que que tem lá no sítio? Cavalo, vaca... Boi! Cavalo, vaca, galinha, pato... Cavalo, vaca... E galinha... Ah! Então tu já tá pronto pra próxima aula! Nossa próxima aula vai ser sobre animais! Olha aí! Tu já conhece um monte de animais? Sim! Então tu já tá pronto pra próxima aula! Tu gosta de escutar música gaúcha? Gosto! Ah! O que mais que tu quer falar? Pode falar o que tu quiser falar! Se não quiser falar mais também... Rô! Rô! Vamos bater palma pro Matheus, gente! Isso! Muito bem! Então agora só sobrou quem? Eu e a Soraya, né? Então agora é a dona Soraya! Pode falar, dona Soraya! Eu gosto de chimarrão, de sítio, de casalo... De vestido de prenda... Gosto de... Eu gosto de animais... Eu ando bastante de casal... Eu tenho dois casalos num sítio meu e do meu pai... Hum! Que legal! Uma égua e um espilhote... Olha! Não sabia dessa história que tu tinha um cavalo pequenininho! Olha só! Que bacana! Eu gosto muito de chimarrão, de mate... Tomo todo dia com a minha mãe... Que bacana! Tô até tomando! E tu falou que quando ficar grande tu quer ir pro CTG, é isso? Hum... Hum... Minha Dinda... Minha Dinda... Que ela é... Pois ela mora... Ela mora... Ela mora... Ela mora perto da casa do meu pai... Ela... Ela mora no CTG... Ela sai CTG lá... Sai pro CTG... Hum... E aí tu vai começar aí com ela, então? Sim... Quando eu cresci... Que bacana! Que bacana! Quer falar mais alguma coisa? Sim... Então fala! Eu gosto também de dançar... Eu gosto de música de... De... Gaúcho... Eu gosto de dançar... Música de gaúcho... A que eu te falei é uma música de gaúcho... Sim... Eu danço todo dia com a minha avó... Ah... Então depois no final... Se a avó quiser vir dançar contigo... Tu vem... Convida ela, tá? Minha avó contate de pé... Mas... Ah... A menina não sabe dançar... Eu tô na casa da mãe... Eu não tô na casa do pai... Mas se eu tivesse... Com ela... Eu ia chamar ela pra dançar... Ah... Ah... Tá... Entendi... É com a mãe... Mas eu tenho dançar... Tá... Então tá... Outro dia... Tu faz assim... Quando for na avó... Tu faz um vídeo dançando com ela... E manda pra gente... Pra gente ver... Certo? Tá bom... Tá bom... Quer falar mais alguma coisa? Não... Então como é que é a palavra? Roux... 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 Vamos bater palmas pra Soraya... Muito bem... Parabéns pra todos vocês... Agora falta... É a minha vez, né? Falta só... Falta eu... Falta eu falar... Olha só... Vou mostrar pra vocês... Algumas coisas que eu tenho aqui... Como eu falei... Eu não sou da... Moro no interior... No interior eu tenho bastante coisa... Aqui eu não tenho... O que eu trouxe pra mostrar pra vocês? Ó... Uma prenda... Tá todo mundo enxergando? Essa aqui é a minha filha... A minha filha... Quando era desse tamanhinho... Agora ela tá maior... Ela gostava muito de ir em CTG... Ela era de CTG... A Ana Luísa... A Ana Luísa... E aí a Ana Luísa cresceu... E aí não quis ir mais... Eu fiquei muito triste... Mas, né? Cresceu é uma escolha dela... Mas ela gostava de andar vestida de prenda... Ó... E esse vestido... Era meu... Quando eu tinha a idade dela... Ó... E trouxe... Trouxe pra vocês... Uma pessoa... Muito importante pra mim... Ó... Esse aqui... Ó... Esse é o meu pai... Ó... Ó... Como é que ele tá vestido todo de gaúcho... Ele sempre foi gaúcho... Desde o que nasceu... Sempre... Sempre... Tá sempre vestido de gaúcho... Quando ele não tá assim... De bombacha... De lenço... Ele... Ele diz que ele... Não se sente bem... Então ele tá sempre vestido de gaúcho... Lá na minha... Lá na casa dele tem esse cavalo... Esse cavalo aqui nasceu no dia que eu vim embora... O nome desse cavalo aqui é Caquinho... Ele botou o nome de Caquinho... Então esse cavalo aqui tem 20 anos... Quando eu vim embora... Nasceu Caquinho... Ó... Vocês tão vendo essas cordas aqui do cavalo? Ó... As cordas do cavalo... Foi... Eu trouxe uma coisa de lá pra mim... As encilhas... As encilhas do cavalo... Ó... Eu trouxe uma coisa de lá... Ó... Um relho... Sabe por que eu trouxe esse relho? Um relho... Não é... Não é... Pensem que é pra bater em alguém... Esse relho foi o meu bisavô que fez... Olha como ele é... Todo trançado... E aí meu bisavô fez... Passou pro meu pai... E quando eu vim embora... Meu pai me deu... E aí eu trouxe ele... Ele fica aqui comigo... Ó... Guardado... Guardado... Aí eu disse... Vou mostrar pra... Ia mostrar pra vocês... Ó... É o que eu tenho aqui de gaúcho... Lá na minha cidade eu tenho mais coisas... Mas aqui é o que eu tenho... Eu tinha convidado um... O... O meu vizinho pra vir aqui... Pra ele conversar com vocês... Pra ele trazer também a vestimenta dele... Mas eu acho que ele não vai vir aqui... Mas não tem problema... Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês... Bem curtinho... Pra vocês também saberem um pouco mais da história... Da nossa história, né... Da nossa história gaúcha... Que vai ser bem curtinha, tá? Certo? Rol! Rol! Ó... Rol! Então como é que vai acontecer? Pra vocês poderem... Ó... Pra vocês poderem olhar o vídeo... Também tem que estar com o microfone desligado, tá? Hoje... Não sei se vocês estão ouvindo... Tem um barulho aqui também... Tem uma máquina abrindo a rua... Tá fazendo um barulho chatinho... Eu vou colocar... O que eu vou colocar aqui no meu computador... Vai aparecer no computador... Ou no celular de vocês, tá? Aí quando terminar... A gente volta pra conversar... E pra mim mostrar o churrasco... Ó... Vamos lá... Esperem só um pouquinho... Pra prof colocar... Aí vocês só me avisem... Se tá ou não aparecendo, tá? Ó... Demora um pouquinho... Chegou a semana predileta... Apareceu! Tá! A semana... Arrubilha... Apareceu! Não tá aparecendo pra mim... Espera aí um pouquinho então... É que tem que tirar a fixação da tela pra aparecer... Senão não vai aparecer... É... Aqui pra nós dá pra ver... É... Eu tive que tirar a fixação... Só de fixar a prof... Tá... Pera aí um pouquinho então... Que eu vou só... Vou... Vou pausar aqui pra começar de novo... Ô... Soraya... Pede pra alguém... Arrumar o teu celular, minha flor... Que eu vou começar ali de novo então... O vídeo... Pra vocês poderem... Pra todo mundo poder ver... Ó... Porque eu não enxergo... Fica só a tela aqui de vocês... Eu só enxergo o que eu tô passando... Eu não enxergo mais vocês... Ó... Conseguiu, Soraya? A minha irmã tá lá na minha tia... Cuidando da bebê... Pra minha tia... Pra minha tia... Usar a roupa... Tá... Deixa eu só te perguntar uma coisa então... Tu escuta? É... Eu escuto... Tá... Então tá... Então eu... Então depois eu mando pra ti só o vídeo, tá? Então só escuta... Tá bom... Tá, meu amor? Vou colocar aqui pra todo mundo de novo... Tá bom... A semana predileta da gauchada... A semana farroupilha... A semana farroupilha é um evento festivo da cultura gaúcha... Que se comemora de 14 a 20 de setembro com dois filhos em homenagem a líderes da Revolução Parroupilha... A Revolução Parroupilha foi uma guerra que aconteceu há muitos anos... Durou 10 anos... O objetivo era lutar pela valorização e reconhecimento do nosso povo pelo resto do país... O resultado não saiu como esperavam... Mas deixaram sua marca de... Próximo banheiro... Próximo banheiro... Próximo banheiro... Próximo banheiro pronto... Pode, amor... Bem no sul do Brasil... Como mostra no mapa... E por isso o nosso inverno é tão rigoroso... Tem muito gaúcha que adora esta estação... O nosso estado faz vida com a Argentina e Uruguai... E por isso muito da nossa cultura tem a contribuição destes países... Nossa bandeira nas cores verde, vermelha e amarela... Nos trazem a ideia da representação das matas, ideal revolucionário e nossas riquezas... Com o nosso brasão bem no meio... A Porto Alegre, nossa capital, tem nossa história espalhada por toda a cidade... Ela realmente é demais... Com produção inexplicável para nós... Mais lindo do mundo... Mas também temos serras que atraem gente do mundo todo... E uma das atrações é a famosa colheita da uva... Onde são fabricados os melhores vinhos... Temos os campos que representam bem o nosso sul... E também temos o nosso coral... Ser gaúcho é ter orgulho de ter nascido no Rio Grande do Sul... Para a cultura e a coragem que nossos antepassados tiveram... Ser gaúcho é saborear... Belo churrasco... Churras no domingo com a família... Comer um sabão de sobremesa... Ou se tu não gosta, tem ambrosia... Comer uma puca no café da tarde... Claro gente, participar de uma boa roda de chimarrão... Dançar, cantar e se divertir... Nossas tradições estão bem vivas dentro dos CPGs... São centros de tradições gaúchas... Onde participam de competições... Levando a nossa cultura para fora do estado... E para fora do país também... Mostrando o nosso orgulho... E é claro... A nossa alegria de viver... É bom demais ser do Soul Chair... Nascer em uma terra de um povo... Cheio de virtudes... E que sirvam... As nossas fações... De modelo... A toda a terra... É... Todo mundo conseguiu escutar? Todo mundo ouviu direitinho? Então, ó... Pronto... Eu trouxe meu avô... Não ouvi o que tu falou? Eu trouxe meu avô... Ah, que bacana... Vamos ver o... Só um pouquinho... Fala, Melina... Tem 12 colegas... Ah, tá, meu amor... Deixa só... Olha ali quem chegou ali, ó... Tá... Ó, vamos prestar atenção que chegou o voo do Arthur... Ó... Calma aí... Olha ali o voo do Arthur... Senta, Melina... Senta pra tu ver ali o que o voo vai falar ali, ó... Prestem atenção... Diz que vai mostrar a piocha do voo... Como é que um gaúcho... Diz pra profissional... Esse é meu voo... Tá piochado... As roupas que meu voo usa dentro do nosso piquete... Dentro da tradição gaúcha... Chapéu... Diz que que ele tá usando lá... Camisa... Bombacha... Guaiaca... Meu voo tá usando chapéu... Guaiapa... Camisa do piquete... Lenço... Bombacha... Bota... Bota... Né? Essas são as roupas do gaúcho... E o cinto... É a guaiaca... Olha... Agora eu enxerguei o voo... Não tava enxergando... Aí... Todo mundo tá enxergando o voo do Arthur? Ó... Muito bem, voo! Parabéns, voo... Pelo teu piquete... Pelo ensinamento que você tá dando pro Arthur... A gente precisa mesmo plantar uma sementinha pra essa nova geração... Saber... Cultivar a nossa... Nossa tradição... Parabéns... Diz assim... E viva o Rio Grande! E viva o Rio Grande! Viva o Rio Grande! Êêêê... Muito bem! Vamos bater palma! Quatro... Muito bem! Agora... Eu vou mostrar pra vocês... Lembra que eu disse que ia mostrar o churrasco? Você sabe que a nossa escola não come carne, né? Então a gente também faz... A gente pode fazer o churrasco... O churrasco é diferente! Olha o que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Obrigado para o voador Arthur. Muito obrigado. Agora a gente... Ah, desculpa. Eu desliguei teu microfone. Pode ligar de novo. Fui tocar no meu mouse, pode ligar. Não, capaz. A gente agradece em poder passar um pouco da nossa cultura para esses pequenos, que é isso que a gente quer, né? Que eles sigam essa tradição tão bonita. É. Conquistar, então agora não pode deixar. Exatamente. Exatamente. Então tá, vamos seguir aqui. Olha só. Então, como eu disse, né? A nossa escola não pode comer carne, né? Não pode não. A gente não come devido a nossa cultura aqui, mas a gente pode comer. E tem gente, olha aqui, ó. E eu fiz pena que vocês não vão poder comer. Espetinho! Espetinho. A gente pode fazer espetinho. Eu vou fazer. Só que a outra classe é não estar aqui. Espetinho. A gente pode fazer. Só um pouquinho que eu já falo contigo, tá, Melina? Eu vou comer mais carne. É, mas olha só. A gente pode fazer um espetinho também de legumes. É bom. Porque a nossa escola não pode, não podemos comer carne, né? E também, isso aqui é proteína. Vocês conhecem a proteína? Ó. Olha que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é proteína. Vocês já viram a proteína? Vou pegar na mão. Ó. Ó. Ó, pronto. Dá pra fazer aqui. Só tá quantas horas pra terminar a aula? Falta bastante tempo, meu amor. Falta uma hora. Ó. Uma hora falta pra terminar a aula. Ó, isso aqui é a proteína. Todo mundo enxerga? Ela é assim, ó. Aí a gente bota ela dentro da água por 20 minutos. Com um pouquinho de limão. E depois espreme ela. E aí tu coloca na frigideira com um pouco de sal. Porque também a gente não pode colocar alguns ingredientes, né? A gente não usa cebola e nem alho. Então, bota só um pouquinho de margarina ou óleo e sal e frita, ó. E depois passa na farinha. E come. Ó. Vai ficar uma nojenta. Não, é tri bom. Tri bom. Experimentar. Eu me esqueci que o microfone tava ligado. Ah, esqueceu. É, mas é bom. Sabia que é bom? Quando a gente voltar, eu vou levar. Tu vai ver. Olha só lá na escolinha. Quando tinha os pequenininhos, a gente fazia. E eles achavam que isso aqui era carne, mas não é? Ó. É tri bom. Vou levar pra vocês experimentarem. Então a gente pode fazer outro tipo de churrasco. Com proteína. Também pode fazer carreteiro com proteína. Como tem o carreteiro com chá, que pode fazer o carreteiro com proteína. A Mirela, que era da escolinha, deve ter comido. Né, Mirela? Ou não? Ah. A Manuela também, que era da escolinha da Nanda, deve ter comido também. Muito bem, gente. Parabéns pra vocês. Ó. Deram uma aula. Eu era doer, mas é, sabia? Eu sabia. Parabéns pra todo mundo. Muito bacana o que vocês falaram. Agora a gente vai fazer um... Um quiz bem ligeirinho aqui que eu quero ver. Só me respondam, quem sabe? A gente tem vários símbolos do Rio Grande do Sul. Mas eu vou mostrar pra vocês os mais importantes. Vamos lá. Vou falar e quem sabe me fala o que é, tá? Ó. É um animal elegante, exuberante e imponente. É o maior companheiro do gaúcho. Que animal é esse? Cavalo. 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 Muito bem. Parabéns pra vocês. Cavalo. Cavalo. Ó. O cavalo crioulo. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Depois eu vou mandar. É um joguinho que a gente vai fazer. O cavalo. Cadê o cavalo? Ó. O cavalo, ó. Cavalo crioulo. Cavalo crioulo. Ó. Melina, não é tchau, não. Ó. Agora, deixa eu ver. Pam, 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 pam. Próxima pergunta. Representa um gesto de cordialidade do anfitrião. Bebida preferida do gaúcho? Chimarrão. 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 Muito bem, ó. Chimarrão. Parabéns. Suas cores representam a fidelidade à pátria. O que será que é? É que sim. A bandeira. A bandeira. Muito bem, gente. Olha aí. A bandeira. A bandeira do Rio Grande do Sul. Muito bem. A bandeira do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos pro próximo. Viva em casais nos campos limpos, nas costas e nas costas. Quero, quero. Hã? Quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Vamos ver. É o quero, quero. Ó. Ó. É o quero, quero? Sim. Deixa eu contar pra vocês. Quero, quero. Levei uma corrida, uma vez, um corridão dos quero, quero. Ô, prof, deixa eu te contar. Eu fui na minha guinda, eu tenho um cliente, tem um nite quero, quero. O filhote tinha um pai e uma mulher. Nossa, eu vou ter sido um carro e eu ia falar. Eu vou sozinho. Eu caí no chão e pensei que os quero, quero, ia picar. Eu quase morri da vida. Eu quase morri da vida também. Porque o quero, quero, eu tava com as crianças da escolinha e o quero, quero se assustou da gente e quase me picou. Vamos ver. Última pergunta. Última, última, última pra gente poder fazer a nossa... O braço. Ó. Quem quer falar? Só um pouquinho. Ó. Última. Tananana. Vamos ver quem vai saber. Eu vou fazer uma bem difícil agora. Composto... Não, eu tô com... Tu sabe? Se foi proposto, vamos lá, ó. Composto em plena Revolução Farroupilha, em 1838. A segunda estrofe foi suprimida. A segunda estrofe foi suprimida. O hino. O hino. Ah, me surpreenda. Tu sabe tudo. Isso mesmo. Parabéns pra vocês, ó. Parabéns pra todo mundo. Então, de parabéns. Agora eu vou ver um outro dia pra vocês terem uma outra aula. Parabéns. Agora, a gente vai pro recreio. Olha só. Escuta aí, Dom Amelina, que me dá tchau toda hora. A gente vai pro recreio. Amelina. 13h15 e a gente volta, tá? Pra gente continuar. 13h15? 13h15. São 15 minutinhos. Ó. Parabéns pra vocês. Vocês vão. Tem que sair do ar, profe. Orgulho da profe. Vai desligar do teu. Não, não precisa desligar, meu amor. Pode só deixar. Deixa assim. Ué, sai. Pode só deixar. O que que aconteceu aqui? Só deixar a câmera desligada, se tu quiser. Mas não sai da sala, tá? Porque tu vai montar com a profe de volta. Podem ir lá tomar uma água, comer alguma coisa. Eu vou tirar a minha saia também. Não, não, deixei. Eu não usei. Fechei. E você sofre? 13h15 e a gente volta. Ela só saiu também. Tô aqui. 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 Tchau, tchau. 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 O prof, eu tenho já esse daqui. Conseguiu fazer? Aham, é tudo. O prof, eu me esqueci de fazer. O prof. Fala. O prof, eu me esqueci de fazer. Tá, então pega pra gente ir fazendo, então. O prof. Olha aqui, minha irmã. Não tô vendo ela, peraí. Ai, que linda. Que linda, mana. Oi, mana. Linda, linda. Oi. Oi. Fala, amor. Tá tudo na minha pasta. E achou a tua pasta? Minha pasta, tô na minha mochila. Então pega pra gente fazer. Ela me falou que era outra folha, senão eu tinha feito com ela essa aqui. Ela disse que era outra do tema. Era essa aqui, amor, lá? É, tá. A Maria viajou, tudo certo. Vamos fazer, então, Maria. Que aí a gente vai, vamos fazer, a gente vai conseguir, vai... Lembra que a prof... Eu vou fazer uma folhinha. Ó, tá. Vou, peraí um pouquinho que eu vou... Eu vou... O que que aconteceu? Ó. Eu vou... Estão me enxergando, gente? Sim. É, eu acho que é a da Mirella que tá apresentando alguma coisa. Desculpa, porra, eu desliguei teu microfone. Tá, obrigada, amor. Agora eu vi que tá desligada. Então, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai corrigir o tema que ficou. E quem não fez, não tem problema. A gente faz junto agora. Lembra que ontem eu... Isso, é essa aí. Lembra que ontem eu fiz aquele ditado com as letras, e depois com os números pra gente poder perceber aqui, ó. Essa folhinha. Vamos lá, então. Todo mundo pega a sua folhinha e vamos corrigir. Ó. Vou fazendo o quadro. Vocês enxergam o quadro? Tá. Vou botar o quadro pra cá. Pra gente começar. Deixa eu ver, tá faltando alguém. Faltou a Ilha e o Jair e o Jair e o Jair e o Matheus, que não voltaram ainda. Ó. Então, ali, ó. A primeira... Vamos esperar até a... Oi, prof. Vamos esperar eles chegarem. Porque a prof diz que ia começar às 13h. Vamos esperar. Ó. Ô, prof. Eu não sei onde que tá. Tá. Não tem problema, então. Sabe se a Deus vai fazer o vídeo? Depois a gente vai... Depois a gente vai fazer as outras folhinhas. Tá com as outras folhinhas. A gente vai... Ó. Veio todo mundo? Falta o Martinho. Oi. Fala, Matheus. Eu levanto a folha pra ir ver qual folha que vai fazer. Essa aqui, ó. Que foi de tema ontem. Tu fez? Não. Tá. Então pega que a gente vai fazer ela junto, então. Tá aí. Tchau. Vai lá ligeiro. É, tu tá dando como, Helena. Não. É, às quatro horas eu que vou dar tchau. Quando der tchau, aí tu sai, tá? Tá, sapequinha. Eu dou tchau. A gente vai ter tchau, aí sim. É, essa aí. Tu não fez? É tema? Tu não fez tema? Não tem problema. Eu vou ficar pronto. Já volta? É, mas... Então faz a receita, chega no recreio. Vai e volta ligeirinho. Igual a farinha que a professora vai fazer. Ó, vamos lá então. Todo mundo já voltou, né? Já voltava o Matheus. Cadê a Isabela? Acho que não voltou. Não, pronto. Peguei. Vou pegar a folhinha, então, aqui. Ô, professor, eu não fiz a minha aula, então depois eu faço e mando. Tá, meu amor. Tá bom. Olha só, já tá a apostila pra próxima semana na escola, tá? Ô, professor, eu não achei a tolha. Ah, então tu assiste a aula e depois tu faz, tá, Su? Ó, vamos lá então, vamos começar. Ali, ó, na primeira nobrezinha ali, ó, tem o número 1 e o número 5. O que a gente tem que fazer? Procurar lá naqueles quadradinhos lá, ó, aonde tá o número 1, que corresponde à sílaba, e depois... Qual é a sílaba que corresponde? Então lá, ó, o número 1 é a sílaba... Ah, tá, tá vindo aí já. Bá, isso aí, eu vi o Matheus falando. Bá, ó, uma babá. E depois, no número 5, qual era a sílaba? Ó, a sílaba... Lá. Então... Ó, lá, ó, a resposta. Ó, a resposta, a gente tem a palavra, bala. No primeiro ali, bala. Gente, vamos desligar o microfone. Oi. Quem tá falando com a profe? Eu desliguei o microfone de alguém, desculpa. Foi tu, Vitor? Acho que era tu que tava falando comigo. Fala, Vitor. É. Fala, meu amor. É pra escrever? Isso. Aqui, ó, lembra que ficou esse aqui de tema? Ó, essa folhinha de tema ontem. Agora a gente vai começar a ter tema, tá, gente? Ó, essa aqui, lembra? Pega essa folhinha que a gente vai fazer. Aqui nessa primeira, ó, na primeira nuvenzinha, tem o número 1 e o número 5. Tem que vir aqui nesse quadrado e procurar o número e a sílaba correspondente. Olha ali, ó. Número 1, a sílaba Lá. Número 5, a sílaba Lá. Então a gente falou, lá, pra Bá, Lá. Deu? Conseguiu? Conseguiu achar? Vitor, conseguiu achar? Eu já fiz. Ah, tá, então só vamos corrigir, então, meu amor. Quem não fez vai fazendo e quem já fez a gente só vai corrigindo. Vamos lá, a próxima. A próxima é, ó, o número 6 e o número 2. Quem sabe me dizer? Número 6. Qual era a sílaba? Sílaba? Sim. Cu. E depois do número 2, a sílaba Lá em cima, ó. Cu, Lá. Cu, Lá. Depois, a próxima, ó. Era o número 4, que a sílaba era a sílaba Dô. E depois era o número 11, que era a sílaba... Que sílaba era a sílaba Cê? Do Cê. Depois, olha, eram três sílabas. A sílaba era o número 10, que é a sílaba Tá. Depois era o número 15, que é a sílaba Pê. E depois era o número 18, que é a sílaba Tá, Pê, Tê. Ó. Então, desse lado tem que estar essas palavras, ó. Desse ladinho tem que estar essas palavras que a gente colocou aqui. Agora, vamos para o outro lado. Ó. A primeira lá também eram três sílabas. Número 2, sílaba Bô. Depois era o número 9, sílaba Nê. E depois era a sílaba... No número 20, Cá. Bô, né, Cá. Depois era o número 3, número 7 e o número 13. Número 3 é a sílaba Pô. Depois o número 7, Má. Depois era o número 8, número 12 e o número 20. Número 8, a sílaba era Fí. Número 12, a sílaba é O. Depois... Pipoca é o número 8. Isso. Pipoca. E depois o número 16, número 14 e número 17. O que que se formou, Arthur? Número 16, a sílaba era Fí. Número 14, a sílaba era Fê. E o número 17? Lá. Pivela. Eram essas palavras que a gente ia descobrir com esses números. Todo mundo descobriu essas palavras? Sim? Sim? Quem descobriu, pode colar já no seu caderno. Vamos esperar os colegas que estão fazendo. Depois daquele ali, já vamos passar para esse enigma aqui, ó. Depois que todo mundo terminar. Que é bem... Só estou procurando aqui. Tu foi passear, né? Procura. Procura outras coisas. Isso. Tu foi lá passear, bonita. Ai, voltou de cabelo preso. Estava com calor. Aham. É esse pronto. Deixa eu ver, meu amor. Esse, meu amor. O que tem que fazer? Vamos esperar os colegas terminarem. Tu fez o teu tema? Tu fez esse aqui? Ô, prof, mostra essa folha de novo. Aquela outra. Essa aqui, meu amor, ó. Que tem uma bala, um ovo, uma nuvem, um elefante, uma xícara e um anel. Depois tem... E um carro? Isso. Depois tem o carro. Vou botar aqui uma vela, uma abelha, um óbvio. Eu acertei que está tudo aqui. Tá, tá bom. Pode desenhar? Calma. Não, não é para desenhar. Vamos só esperar os colegas terminarem, tá? Depois esse aqui, tá? Arthur. Ó, o palhacinho. Mata, ficou coisa para a gente fazer para semana que vem, hein? Ô. Ai, que a gente não teve aula um dia. Tá. Vou deixar um tema, hein? Deixa eu mostrar o tema já para vocês, para a próxima semana. Esse aqui, ó. Ô, prof, a minha cobrinha veio três. A tua cobrinha veio... Ah, sim. Eu acho que do Noah deram uma outra folha mesmo. Ó. Então esse aqui é o tema para vocês, ó. Também é um enigma, tá? Ó. O que você não tem que fazer? Tem que procurar o desenho e ver qual é a letra do alfabeto que corresponde ao desenho. Aí vocês vão conseguir formar uma palavra. Ó. Só olhar o desenhozinho e procurar lá a letra que corresponde. Aí esse aqui é para segunda-feira, tá? Esse aqui vai ficar de tema. Tema de casa. Vamos lá, então. Não, segunda é meu adversário. Eu sei. E segunda não foi ainda. Vou botar lá no grupo agora. Segunda a gente tem festa, lembra? Que a gente ia fazer a festa da primavera. E eu acho que tem arte também. Segunda é o quê, prof? Segunda-feira a gente vai fazer a festa da primavera. Então qual é a folha? Qual é a folha? Ah, a folha é esse aqui, ó. Eu boto depois ali no grupo também como tema, ó. Para mostrar para quem... Ó, tema. Essa aqui é a do unicórnio, meu amor, ó. Tá. Que é um enigma também, tá? Mas eu coloco no grupo. Esse aqui é o meu filho. Deixa eu ver, amor. Essa é a minha flor. Essa aí é para tema, tá? Tá. Deu? Todo mundo já colou? Já colou no caderno? Tá. Não? Não, Helena? Tá. Então vamos seguir. Deu o Matheus. Terminou, meu amor? Era o Matheus e a Maria que estava terminando. Terminou, Maria? Tá. Vamos para o enigma, então. Ó, esse enigma aqui que tem a bala, que tem... Terminou, Matheus? Deixa eu ver se o Matheus terminou para a gente continuar. Ó, que tem uma bala, que tem um ovo, que tem a nuvem, que tem um elefante, que tem uma caneca e que tem um anel. Então, vocês estão vendo os quadradinhos que tem aqui? A gente vai escrever para descobrir que palavra é essa a primeira letra de cada desenho. Bala. Começa com que letra? Bala. B. Então a gente vai colocar a letra B aqui. Vamos lá. Letra B. Se bala coloca com B, a gente vai colocar o B. Ó. Ah, é. Matheus, você terminou? Se não, eu te espero, Matheus. Terminou? Su. Sim, tá. Ovo. É o outro, todo B. Ó, conseguiu achar a letra para fazer? Isa, ó. Isa, esse aqui, ó. Tá escrito enigma, ó. Enigma. Tá. Então se bala começa com B, a gente já colocou o B. Ovo. Começa com que letra? Ovo. O. O. Então a gente vai escrever o O. O. Ah, tu tem ali as letras. O. 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 Nuvem. Começa com que letra? N. N. Matheus, tu conseguiu? O. Folhinho. O. O prof. Fala, amor. Mostra a folhinha. Mostra, meu amor. Essa aqui, ó. Tá escrito enigma, ó. Não pode esperar o Matheus pegar a folhinha. Tá, já terminou, então espera um pouquinho, menina. Já fez tudo, menina? Então começa, ó. Então, começa a colorir o teu desenho, se tu já fez tudo, que eu vou ajudar ali os colegas. Ó. Ó, Matheus. Essa aqui, ó. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai olhar o desenho, ó. Bala. Começa com que letra? Viu, olha lá. Bala. Isso aqui é uma bala. Começa com que letra? Com B, né? Bala, né? Então, aí tu vai colocar o B ali dentro do quadradinho, ó. Depois, ovo. Começa com que letra? O. O. Aí a gente vai colocar o O embaixo do ovo. Nuvem. Começa com que letra? Nuvem. U. N. N, ó. Aí a gente vai colocar aqui, ó. N. Elefante. Começa com que letra? Então, a gente vai colocar o E. Caneca. Começa com que letra? Rê. C. Muito bem. Anel. Começa com que letra? A. Muito bem, Isabela. A. Então, a gente... Boneca. Isso. A gente descobriu a palavra. Bo-ne-ca. Todo mundo, vamos para o próximo? Vamos esperar o Matheus ali terminar. Matheus. Tem. Boa. Né? Vamos lá. Vamos esperar o que o Matheus terminou. Kiko ia. Kiko não sabe. Soraya, tu conseguiu fazer, Soraya. Bo-ne-ca. A Mirela? Por quê? A Mirela tá fazendo. Conseguiu fazer. Vamos lá. Eu vou fazer amanhã. Torinha, tô malhada aí. Tá. Vamos para o próximo, então. Carro. Começa com que letra? Carro. Caneca. 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 Caneca começa com que letra? Fê. Ah, tá. Fê. Carro começa com que letra? Fê. Ah, muito bem. Abacaxi começa com que letra? A. A. Vela começa com que letra? Fê. Fê. Abelha começa com que letra? A. A. Lápis começa com que letra? L. L. Olho começa com que letra? O. Cavalo. Eu não vou tirar a tua. Cavalo. Isso aí, ó. A gente descobriu, então, a palavra boneca e depois a palavra cavalo. Muito bem. Quem terminou? Pode colorir o seu enquanto termina o colégio. Terminei. Ah, e aí cola no caderno. Pode colar depois, não tem problema. Vocês, todo mundo colocou a data? Agora que eu me lembrei que eu não perguntei, todo mundo já colocou a data no caderno? Porque eu não, né? Eu fiquei esperando pra ir com vocês, ó. Nem o meu calendário. Todo mundo fez o calendário? Eu não fiz. Ó. Fiquei esperando, tá? Eu já. Tá. Muito bem. Então, depois da data, vocês colhem a folhinha. A primeira folhinha que era do tema. Depois desse enigma, ó. Pode colar esse enigma. E agora a gente vai pra quê? Ó, Felipe, tanto que tu pediu, porque ontem não deu tempo, ó, o que a gente vai fazer. Felipe, ó. Esse desenho eu vou deixar guardado aqui, então eu vou botar no... Ó, meu amor. As adições. Tu tem essa folhinha, Felipe? Se não, eu passo no quadro aqui pra ti. Felipe Martinez? Tô, tô pegando a folhinha aqui pra ele. Tá. Não passo no quadro, não tem problema. Estão fazendo? Felipe, depois eu vou colar essa folha. Tá. Que pintou já? Tu foi a primeira... Eu quero ver. Quero ver se pintou. Tu foi a primeira a acabar? Aí, aí agora a gente vai fazer essa outra aqui, ó. Consegue fazer sozinhos? Aham, consegui. Então eu vou deixar vocês fazerem sozinhos enquanto eu coloco uma música aqui, então. Todo mundo consegue fazer sozinho? Sim. Muito bem. Capaz que não, né? Próci, dá pra pintar o palhaço? Dá pra pintar os palhaços. Faz as operações e pinta os palhaços. Tu já fez? Ele já fez. Ah, não. Então tá. Vai pintando os palhaços que depois a gente vai corrigir. Três, três, quatro. Aí, muito bem Ó, na próxima semana eu vou mandar então Essas Essas símbolos que a prof Falou pra você Só que vai mais alguns Que é um jogo de dominó Vocês sabem jogar dominó? Tem que achar O significado E a figura Pra vocês poderem jogar Pra gente precisar Escrever mais alguma coisa No caderno? Não, meu amor, porque as folhinhas Não vamos mais escrever no caderno Hoje, tá? Deixa eu te mostrar Quando tu achar tuas folhinhas, o que é pra fazer pra segunda-feira Esse aqui, ó O do unicórnio, tá? Tá bom E aí aqui, ó O do palhaço, o que tu vai ter que fazer? O do palhaço eu já fiz, Prô Ah, tá Terminei, Prô Vamos combinar uma coisa assim, ó As folhas que forem pra casa Aí a prof avisa Quando é pra fazer em casa, tá? Mas tu já fez, tá? Tá bom Quem já terminou? Eu A 12 balão eu já fiz Tá Já fez? Tu já pintou também? Já Mas, ó Então cola no teu caderno que a gente já vai corrigir, tá? Não é o prato É que eu não sei onde que tá Porque eu não sei onde que a minha mãe colocou Ah, tá Então tá Mas tu já fez Terminei, Pronto Terminou? Deixa eu ver, Melina Tá, então agora vai colorindo teus palhacinhos, tá? Quando a gente espera os colegas Deixa eu fazer a minha aqui também Se eu não consigo corrigir com vocês Tá, como você tá bom da aula? Tá Falta... Não, falta um tempinho Falta um tempinho Aí a gente dá uma brincadinha também Não sei se eu vou botar a mão assim Mas como que ele consegue estalar as costas? Eu não sei É meio perigoso Cuidado pra não te machucar Eu sei, terminou Só falta pintar Tá Então tá, meu amor Se tu quiser ir pintando Pelo colega Ó Vou botar aqui pra vocês A música aqui O que você vai fazer, Mel? E o fogo é o canteiro E a venta é o pico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota Peraí, só pra eu pausar aqui Só um pouquinho Ô, meu, você vai fazer uma pegadinha nessa folha aqui? Porque tem vários sete Ah, ainda bem que você sabe que eu adoro fazer pegadinha, né? Eu acho que tem que deixar mais difícil Tá muito fácil pra ele Não te preocupa Vai só dificultando agora Não, em questão de matemática Ele é muito A matemática ele gosta de fazer Agora o resto ele é um pouco preguiçoso A matemática ele vai rapidinho Ah, vai dificultar mais agora A gente já tá na família do 20 A gente vai até a família do 50 Vai só dificultando Agora a gente vai aprender a subtração na semana que vem Olha a cara Pronto Fala, meu amor Consegui terminar o do palhaço Tá, tu pode ir pintando o teu palhacinho Enquanto a gente termina, tá? Que aí a gente já corrige também Vamos dar uns 5 minutinhos pra pintar E aí a gente Já corrige Fala, minha flor Falta muito pra terminar a aula Falta 20 minutos Por quê? Tem compromisso? Não Ah, bom Ah, bom Então dá uma esperadinha, minha flor É que tu tá sem fazer nada, né? É, tô entediada Viu? Por isso Não faz Não faz mais as tuas folhas Só quando a profecia quer tema, tá? Não fica entediada mesmo Até a gente terminar Ô, profe Fala, meu amor Sabia que eu tenho carro Daí ontem eu fiquei sem o meu carro E hoje eu fiquei também Por que que aconteceu com o teu carro? Ah, é que a minha mãe levou o meu carro pra lavar E também tá dando barulho no carro Porque quando sai, dá alguns barulhos Hum, tá estragado o carro, então Estragou É, tá estragou Sabe que estragou sabe o que aqui na minha casa? A minha máquina Minha máquina de lavar É Fui lavar o tapete e a máquina parou Eu também E também Lá na Na casa da praia Eu tinha uma Uma máquina Mas aí O moço Aquela máquina era do moço Daí ele pegou aquela máquina E eu fiquei sem máquina Mas agora minha mãe comprou uma Hum A minha máquina estragou Esses dias agora estragou de novo Acho que agora eu vou ter que comprar outro É Mas é um pouquinho cara Vem como eu terminei tudo? Muito cara, né, menina? É verdade Terminou tudo, Arthur Que bacana A gente já vai corrigir Deixa eu começar Tá muito fácil Muito fácil? Pera aí que eu vou te dar uma bem difícil Ó Pra tu fazer A gente vai dar Pros colegas também? Não, pra ti? Tá bom Pros colegas também É fácil mesmo? Eu sei Que tu sabe fazer Vou te dar umas aqui Vou botar no quadro Que tu copia e faz Pode ser? Vai escrever? Pode Tu já pintou? Qual? Palhaço? É Não Então pinta então Ou tu vai fazer Uma foto Pinta com o palhaço Que a gente já vai corrigir De caneta De caneta? Pode Pode Fala, amor Cadê que eu amo pintar? Tu gosta de pintar? Que bom Aham Eu vou te mostrar Um livro Que eu ganhei Daí Eu ganhei da minha mãe Vou te mostrar Tá, me mostra Enquanto vocês estão pintando Eu vou conversando com vocês Eu quero saber se vocês gostaram Da aula de hoje De vocês falarem Começarem a falar E escutar os colegas Eu quero te pintar, prof Hum? Eu vou te mostrar Me mostra Olha quantas folhas Eu gostei, prof Ai, que bom Tem que desenhar tudo isso Levanta um pouquinho 365 dias Todo ano, minha flor O ano todo Tem um desenho pra cada dia E tu pinta? Olha aqui Prof Eu terminei Tá, Maria Já terminou? É muito Meu Deus Pode colar no teu caderno já Então que a gente já vai corrigir Mas é pra colorir Ah, tu não coloriu ainda Ah, desculpa Achei que tu tivesse terminado Já de colorir Pode colorir, meu amor A Isabela falou que gostou Todo mundo tá se enganando Pensando que já Que já pintou Mas não pintou Não, não pintou Tá, ó A Isabela falou que gostou Mais alguém gostou? De falar? Eu gostei Tá, que bom Também gostei Porque agora o próximo trabalho Também vai ser assim Eu vou começar a aula própria Tá bom Tu também Agora da próxima Tu vai falar, viu, moça? É só falar, ó Sabe por quê? Porque agora Depois vocês vão começar A apresentar trabalhos E a gente já vai Agora se desinibindo Falando Escutando o colega Pra saber Pra saber que eu já vou ter salgadinho E bolo E doce Na minha seta Minha mãe Deixar ver Ai, que bom É segunda-feira, né? Que tu tá de aniversário Sete anos? Sete anos Segunda é meu aniversário Meu aniversário é domingo É? O meu é segunda Eu vou fazer sete anos Mas tá muito velho Sete anos é muito velho Meu Deus Eu já fiz sete Eu já fiz sete Então tu tá Eu vou fazer oito Tu deve fazer oito Aniversário Espera aí Só um pouquinho Que o Felipe também tá falando Fala, Felipe Eu já fiz sete Isso Tu já fez Segunda-feira, né? Que tu fez sete Pronto Tu já fez oito Pronto Ah, muito bem Pronto Fala, Felipe Você tá me chamando de velho Eu tenho sete anos Sim Todo mundo que tem sete anos é velho Tu é velho? Já tá Olha Quem tem sete já peca Ah, é? Sim Todo mundo que tem sete anos é velhinho Quem tem oito é velhinho É Quem tem oito é velhinho Todo mundo é velhinho Pronto A Nene A gente tá me chamando de velho Pronto Porque você tem que ser vovozinho Pronto Pronto A gente tá publicando, Felipe Porque você diz oito é Viu, Felipe? A gente tá brincando Pronto Pronto Ah, desculpa, Saraya Fala Fui mexendo o meu mouse E fechei teu microfone Pronto Segunda-feira Segunda-feira Já dou pecar Porque quem tem sete já peca Só depois Só no seis ainda não pega Mas quando tem sete já peca Ah, e o que que é pecado? Já paga pecado Ah, mas o que que é pecado? Eu não sei o que que é pecar Explica Pecado é quando tu Quando tu é de religião Pecado Quando o santinho Quando tu faz alguma coisa de errado Quando tu é da religião O santinho te dá um pau Quando tem sete anos Porque daí já paga pecado Essa é da religião Ah, tá Mas o que que é O que que tu pode fazer de errado Com sete anos, meu Deus do céu? Tipo Que tu dá na tua mãe Que tu dá no teu pai Que tu dá em alguém O santinho te dá um pau Tipo Que tu te puxa Te derruba Tu não pode tá dizendo ele Mas ele pode tá te dando Hum, entendi agora Mas tu não faz isso, né? Tu não dá na tua mãe Tu não dá no teu pai Tu não dá em ninguém, né? Não Só na minha irmã Quando a gente briga Mas irmã É natural O irmão briga mesmo Não, filha Tá imediatando Só não pode bater Tem que tentar conversar Pelo menos É, né? É E aí Uma mais difícil que a outra Ah, isso aí Ela tem dez anos Eu tenho a recém sete Doutas e sete Tá Mas e aí tu pode bater nela? Porque tu só tem sete Não, né? Não Nem ela pode bater, né? Você tem que ser Serem amigas Só um pouquinho Mas é normal É normal É normal Irmão Brigar Porque é briga de irmão É É normal É Bem normal Não é Não é legal Mas é verdade É normal É normal Não pode bater um no outro Mas pode Discutir de vez em quando Fala, Melina Sabia que Eu tenho uma amiga Que se chama Fint Ela ganhou um bebê Bem bonitinho É Um menino ou uma menina? Uma menina Uma menina O prof Vai acabar a bateria Oi Minha amiga tem Prof Tem três filhos Fala, Melo Fala, Melo Fala um pouquinho Tá O telefone na minha mãe Vai acabar a bateria Tá, meu amor Então se tu sair Eu sei que acabou, tá? Não tem problema Tá Então vamos corrigir Já terminaram de pintar? Pra gente poder corrigir Melina, tu para de batear Ó, vamos corrigir então Vocês já terminaram de pintar? Trouxe Tá errado Fala, Melina Só um pouquinho, Melina Agora eu vou falar com o Felipe, tá? Só um pouquinho Fala, Felipe Desculpa Não tem problema, Felipe Eu entendi que tu tava brincando Eu entendi Que tu falou brincando É uma maneira de falar Não te preocupa Eu tava falando sério Não, não te preocupa Eu não tava falando sério Eu entendi Que tu ficou triste Porque eu falei que era velhinha Não te preocupa, tá? Olha aqui pra mim Manda um beijo pra ela Faz coração pra ela Ó Beijo Não te preocupa Eu entendi que tu falou Brincando também Tá? Tá Não, bem capaz Ele é espontâneo Eu entendi Eu entendi quando ele falou Não tem problema Isso aí Tem que ser assim Espontâneo Falar a verdade Não gostou Não gostou, né, Felipe? Ó Deu? Podemos corrigir? Ou não? Tão pintando ainda? O que que eu fiz? Eu já terminei 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 Só um pouquinho Ó, gente Peraí Só um pouquinho Que o Felipe tá falando Só um pouquinho Eu falo Que a gente tem que falar Isso, Felipe Muito bem É, dá pra falar? É, senão Todo mundo falando junto Não dá certo Vamos corrigir? Não, não Tão pintando ainda Então tá Eu já corrigo Pronto Pronto Eu sabia que Quando o lixeiro Passa aqui na frente Da minha casa Minha casa Ela quase se atropelada Porque ela se atravessa Na frente do lixeiro Por causa que Ela não gosta do lixeiro Hum, tem que deixar Tem que fechar o portão Pra ela não sair Então, senão É perigoso, não é mesmo? Mas é porque Tem um buraco grande Como ela tá magrinha Porque alguém Auxilhotinhos Ela consegue passar Pelo buraco Mas aí a gente Tenta segurar ela E fecha a porta Pra ela não sair Claro E os filhotinhos? Como é que estão os filhotinhos? Também Chorando Caminhando Subindo da caixa Mas, ô Quantos meses eles já estão? Um mesinho? Já estão Fazendo um mesinho Mas minha mãe Quer dar com Sábado Eles Mas o certo é dar Depois de três meses Tu sabe que Mas eu tô Mas eu tô triste Porque eles vão embora Antes de três meses Mas netas Eu quei Minha mãe não Aguenta mais Ficar com eles É muito cachorro É muito cachorro, Soraya Pra cuidar É cachorro É ser Seis cachorros Imagina Seis Seis cachorros Mais a mãe A cachorra Mais vocês Mais o trabalho A mãe A mãe vai ver Tem que tirar Mas a gente Não tem Cocô A gente Tenta ajudar Minha mãe Mas não dá Porque eles Trazem ao mesmo Tempo da caixinha E tem uma Que ela é mais gorda Que todos os irmãos Mais peludez Aí não dá Ela é minha Fazerita Minha da menina Só que ela é Muito arteira Muito arteira O meu também Tá muito arteiro Hoje ele não Tá em casa Hoje ele foi Patear Eu tenho um monte De cachorro Mas tu mora Num sítio, né? Tu mora Num sítio? Não É uma Tipo uma fazenda Porque eu vi Nas fotos Que a mãe mandou Tu mora num sítio Tu tem até uma horta Aí tem como ter Um monte de animais Bem linda Onde tu mora Cheio de verde Ai, ai A Soraya Eu acho que Os cachorros Estão Eu vou te mostrar Calma aí Vou trazer uma Para te mostrar Tá Eu vou falar Com a Mirela Agora Tá, vai lá Fala, Mi Tu sabia Que eu vou morar Num sítio? É Aonde? Eu tenho Bastante cachorro Também Meu Deus Aí tem que Eu tenho Quatro cachorros Meu Deus Eu tenho um E o safadinho Tá me deixando louca também Ele foge da caixinha Eu tinha Eu tinha mais três aqui Morreram tudo Ah, tadinhos Mas tu tem quatro? Três ou quatro agora? Tem Eu tenho quatro Meu Deus O meu Eu tenho A poludinha Uns dois Mais desse tamanho Aqui Melhor dois O meu Pai Já foi Ele na rua Ah, tá Sabe o que o daqui De casa Já falo contigo, tá Soraya? Só um pouquinho O daqui Da Daqui de casa Também Era da E é Da rua E aí a gente Pegou ele Mas ele é muito safadinho O meu pai Ele viu Um cachorrinho Tinta, né Com Com um caramelo No meio da rua Se passasse Outro dia E ia passar por cima Aí quando ele pegou Veio uma Grandona Ou a grandona Que era A mãe dele Veio mais um caramelo Com olho verde Ah E ficou toda a família Junta então É, daí ele botou eles no carro E botaram lá Numa casa Que a gente morava Que a gente não tá mais Hum Que bacana Olha aí, ó O pai do Mirelo Arrugou uma família toda Muito bem, mim Que bacana Só um pouquinho Que é barato Nada Ó, a Soraya Vai falar ali, ó Tá mostrando o cachorrinho Pra vocês também, ó Essa é a peludinha Ela late muito Hum Essa aí Que é a sua A gente chama ela De jujuba Tá A jujuba é a tua preferida? Sim Ah Da minha e da mimim A gente sempre tem, né Uma preferida A gente não queria Dar nenhum É mais Que a gente não queria Mais dar a ela Claro É, mas como tu disse O que que vai fazer, né Vai ter que dar É Vai ter que dar a ela Que linda Ela é Ela é toda pretinha Tem a manchinha branca Aqui no pescoço Igual a mãe dela É verdade Que linda Linda, linda mesmo Então tá Vamos Deu? Terminaram Pra gente poder corrigir? O prof Fala Fala, meu amor É tu, Melina Fala Aham Pronto, como é que eu não escrevi A data no caderno? Tu não escreveu? Pronto Tu não escreve agora Pronto Tu consegue fazer isso aqui? Deixa eu ver Eu Não consigo Não consigo Tá terminando? Então vamos lá Vamos corrigir então Ó Vamos começar Por esse balãozinho aqui, ó Ó Esse aqui, ó Seis mais um Quanto que é? Seis mais um? Sete Sete Vocês sabem Vou ensinar Vocês vão botar um certinho Do lado do balãozinho de vocês Assim, ó Ó Assim, ó Certinho assim, ó Vou fazer assim Um riquinho no quadro Que fica maior Aqui, ó Certo Ó Certo Coloca aí, vamos ver Meu Deus do céu Mas que coisa séria Tá, vamos lá Vamos seguir Hoje é dia 25 Ó Depois de um dia outro Tem gente que tá com o microfone aberto Vamos ver A família do Do 20 Qual é a família do 20? 25 Família do 20 Qual é a família do 20? 20 mais 5 É o 25 Então é o 2 e o 5, Melina Ó Vamos pro próximo balãozinho Vamos corrigir, Melina Depois escreve a data Eu tenho que discutir pra escrever a data Vamos lá, ó Pega aqui a folha 2 e 5 O que que tu acha que é? É 2 e 5 ou 1 e 5? 1 e 5 1 e 5 1 e 5 é o número 15 5 e 5 é o número 1 e 5 Pronto, pode ir embora já 2 e 5 Só um pouquinho, já vai Deixa eu tirar a folhinha Ah, tu tá sem a folhinha Pode ir, Soraya 2 e 5 2 e 5 2 e 5 2 e 5, Melina 2 e 5 Tchau, Soraya Tu pode ir, Soraya Beijo Tá sem a folhinha Tchau Tchau Vamos lá Vamos lá, então 4 mais 2 é Liguem o microfone e pode falar 4 mais 2 é o quê? Ai É 6 Pronto 6 Então bota o certinho Quem achou o 6 Coloca o certinho do lado do balão Agora lá em cima 2 mais 2 é 4 4 4 4 4 mais 1 5 Então vamos lá Bota o certinho do lado 5 mais 1 5 mais 1 15 6 Não 5 mais 1 é 6 6 6 6 Bota o certinho 4 mais 3 é quanto? Tá sem bar a próxima Não, senhora Vamos lá Eu quero ver a tua folha Não, eu quero ver a tua folha 4 mais 3 7 7 Bota o certinho do lado 7 5 mais 2 7 7 7 Muito bem 3 mais 4 7 Olha Muito certo Tá corrigindo a tua folha? Tá botando certinho? Tá vendo se tá certo? Ó Agora 2 mais 4 6 3 mais 1 4 2 mais 3 5 E 15 mais 5 15 15 mais 5 15 mais 5 Não tem aqui Não tem? Como não tem? Não tem, Natália A gente precisa colocar Então 15 mais 5 Então Calma que então já vamos Vou dar aquela agora Calma Para o seu Interminou Cola a folhinha No pederno Vamos fazer a conta dele Lembrando do cloro A folha vai colocar ali Agora no grupo O tema que é para fazer O do unicórnio Ó Segundo Já tem essa atividade Para a próxima semana na escola E segunda-feira A gente tem a feita da primavera Tchau E espera Pode vir com algum acessório De cloro O que quiser Ser presente a sua galera E aí a gente vai lanchar Nesse dia a gente vai lanchar Todo mundo junto, tá? A gente não vai sair para fora Só ir para lanchar fora Mas a prof vai colocar ali Agora no grupo Tá? Quem terminou? 20 Aí Muito bem Terminei Muito bem Parabéns para ti Tá Vamos então, ó Vamos dar tchau Para todo mundo Todo mundo vai Tchau 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 Beijo Beijo Tchau 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 Mirela Tchau Maria Tá colando outras coisas, Maria? Isso aí, Anny Tchau 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 Até segunda Glória Deus Tchau Tchau Tchau, meu amor